O Centro de Treinamento Combate realizou na tarde desta quinta-feira a entrega das roupas arrecadadas em uma campanha feita pela academia. A ação aconteceu em conjunto entre os atletas desta e das demais academias da região. A ideia da campanha surgiu logo após um campeonato de luta. A gente estava lá e encontrou todos os nossos amigos da federação, que tem aquelas minhas regiões. Então a gente fez um grupo de WhatsApp lá, aí juntou todo mundo lá e falou, vamos fazer a campanha, vamos fazer a campanha, todo mundo topou. A gente fez, faz umas três semanas atrás, um treino aqui na academia para juntar todo mundo e decidir como iam ser feitas as entregas, quanto tempo a gente ia arrecadar. Então, iniciou através do grupo do WhatsApp. A gente montou o grupo ali e decidiu fazer essa campanha. O local de entrega das doações será as Caritas. Isso daí, a gente está procurando ajudar o máximo possível. A gente tem vários trabalhos que a gente quer fazer social e é o começo de tudo. A gente está começando e mais tarde a gente quer fazer outros trabalhos para estar ajudando sempre. O vereador Moacir D'Agostini foi um dos parceiros da campanha. Então, com certeza, nós sempre estamos parceiros e apoiando essa questão de esporte e ainda muito mais a questão de doação para as pessoas aí. A gente fez uma parceria aí e esse material todo vai ser doado ali para as Caritas, onde já conversamos ali com o padre ali também. E tem muitas pessoas carentes que vão ali buscar, se cadastrar e buscar essas peças de roupas, tendo necessidade para isso. Então, com certeza, estamos sempre apoiando, apoiando as pessoas, apoiando as academias, parabenizando eles, parabenizar eles aqui pelo trabalho e pelo desenvolvimento disso. Porque se todos fizessem um pouquinho da sua parte, com certeza a sociedade e a qualidade de vida das pessoas seria muito melhor. Entre as cidades participantes estão Videira, Caçador, Fraiburgo, Joaçaba, Luzerna, Chapecó, Xancherê, Campos Novos e Pumirim e outras. Apesar de normalmente as lutas serem associadas à violência, a CTKA mostrou sua força para ajudar o próximo, mostrando que não trabalha só com a força, mas também com a solidariedade. Somente na academia, cerca de 3 mil peças foram arrecadadas.